assim, mais uma vez a gente imagina entende, a gente compreende que a molecada quando é mais nova, quer saber do esporte principalmente vocês que tem essa prospecção de virar atleta profissional mas como que era pra você como que você tinha um acompanhamento ali, a família os próprios clubes que você passou é o que eu falei o clube ele meio que exigia da gente um pouco, sabe, essa questão da nota e tal mas no começo foi muito difícil, foi muito difícil até porque eu morava em Guarulhos não sei se você conhece Arujá putz, a minha cunhada mora lá atualmente eu morava lá do lado no Bom Sucesso, Vila Carmela e tal e aí eu comecei a estudar no Tatuapé e jogava no Espéria e aí eu voltava pra lá e tipo, eu saia de casa 4h30 da manhã pra ir pra escola treinava a tarde inteira pra voltar pra casa à noite então, tipo, quase não sobrava tempo pra estudar assim, sabe era bem difícil tanto que eu sofri um pouco no começo mas aí a minha mãe viu que não tava dando muito tipo, que tava ficando muito cansativo e tal e aí eu ia mudar pro Pinheiros que ia ficar mais longe ainda o clube e aí a minha mãe a gente mudou pra São Paulo aí ficou mais fácil de conciliar tudo assim, sabe e a escola que a gente e a escola que a gente estudou era escola de atleta, sabe então tinha muito esportista então eles tinham meio que sabiam era meio maleável, sabe questão de prova essas coisas assim, sabe que a gente viajava muito também pra jogar então, às vezes a gente acabava perdendo uma semana de aula porque eu tava viajando então eles arrumavam um jeito da gente repor essas aulas o colégio ajudou muito a gente nessa questão de de conciliamento, sabe isso é uma coisa muito importante porque de fato se você pega uma escola comum assim, regular não tem choro nem vela, né perdeu, perdeu eu tinha eu tinha amigos meus que sofriam com isso que jogavam no mesmo time que a gente só que não estudavam na mesma escola então, pô, a gente às vezes o que a gente podia deixar pra fazer depois porque a escola arrumava o horário pra gente fazer depois os caras não conseguiam, sabe então, tipo ou eles perdiam o jogo ou eles perdiam a escola e é aquilo que você falou geralmente o moleque opta pela escola pelo jogo, né não tá errado, não enquanto sendo moleque eu também optaria acho que até hoje mas é importante super importante não sei conhecer gente aqui tem um bando de louco louco forte em Corinthians aqueles que acham que é bom eu vivo forte em Corinthians e aí